31 de outubro, dia de quê? Olha, tem gente por aí que está comemorando o dia do Halloween ou o dia das bruxas, que é uma manifestação cultural norte-americana. Mas aqui no Brasil a celebração é outra, né? É verdade, não tem por que a gente copiar outras culturas. Aqui é o dia do saci. E o outro olhar de hoje mostra que muita gente ainda acredita nessa figura folclórica. O vídeo é da Contraria Produções. Contraria Produções Dentro dos gomos, é chocado dentro dos gomos de Itacorosu. Itacorosu é aquele bambuzão, tem um gomo desse tamanho. Nas noites de tempestade, quando começa a estalar, ele fica... Nasce uma porção de saci de uma vez. Sete saci de uma vez em cada Itacorosu. Depois fica 77 anos no mundo fazendo tropelir. Na cozinha ele dá coiça, ele dá coiça nas panelas e vira tudo. Ele pega uma panela do fogão e joga, pega uma coisa desse e vai no chão. É terrível, né? Um dia eu fui dar para minhas crianças e já estava pronto. E aí eles... Mãe, esse leite está ruim. Eu falei... Que ruim, o quê? Tomem logo esse leite. Não pode perder tempo. Dê bom. Mas está ruim o leite, mãe. Está ruim. Eu falei... Não, está ruim não. Eu que fiz. Está ótimo. Pode tomar. Eu tomei. Mãe, experimenta. Mãe, experimenta. Aí eu fui experimentar, misturou sal no leite. Aí fez aquela... Não havia quem tomasse judiação das minhas crianças, viu? Fiquei com remorso depois. É um personagem que está sempre ligado às histórias das cozinhas. Ligado às cozinheiras. Ligado às mucamas da casa. Ligado aos moleques das fazendas. Ele, digamos de alguma forma, ele é direto ou indiretamente um companheiro de brinquedo dos moleques. Ele está sempre no meio dos cavalos, na beira dos rios, caçando passarinho. Então, acho que o saci, para nós brasileiros, ele representa, de alguma forma, aquilo que de mais puro nós temos, não só na tradição indígena, mas, sobretudo, na oralidade do povo brasileiro. Como eu nunca vi, mas também não posso ser santomé, né? Não é só o que eu vejo que eu tenho que acreditar. Mudou porque as pessoas não têm tempo mais. Porque nós precisamos criar, ter esse lado infantil e deixar. Nós temos a mente muito criativa, né? Então, ela pode tanto criar coisa boa como má. E, então, nós devemos cultivar esse lado bom, de criança, esse lado infantil, né? E para criar as histórias. E, então, é um... E, então, ela pode colocar as histórias. E, então, ela pode ter que ver. E, então, ela pode ser só as histórias.